Vamos dar um bluzeirão bastante. Bluzeirão, bluzeirão. É mesmo. Vamos dar um bluzeirão. A verdade é que a gente tem muito tempo que a gente quer fazer isso. muito tempo e sempre um não pode, sempre um tem um compromisso e dessa vez a gente juntou todo mundo, a gente conseguiu trazer não só a banda mas gente que a gente gosta, todo mundo que tá aqui é gente amada mesmo gente que a gente gosta e tá sendo uma experiência tipo assim, vir aqui várias vezes como a gente já veio sem banda e tá aqui hoje com a John Clay pra poder fazer o que a gente tá fazendo tá legal pro caramba, vamos fazer esse negócio virar frequência o dia em que a caixa, a bateria ficou pra trás triste essa é a caixa, pô isso é a caixa da bateria, esqueci mesmo, e daí? e a solução? é tirar leite de pedra do carrão três, dois três, dois o que há? por quê? o que há? 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 Amém. Amém. Amém.